Olá amores, estamos aqui na compra de garrafão e aí ó, aqui é a garrafão Brasil a gente vai fazer muito garrafão aqui só que hoje nós vamos comprar aqui ó essa casa aqui de rações aqui é no Maiobão a gente está comprando aqui 40 garrafões tá? no Omap essa é o Omap, não sei se eu não mas é aqui que a gente está comprando tá? vem aqui também que é a Omap também aqui o nome ó vem aqui o nome a gente comprava na Brasil também mas esse garrafão aqui a gente está né? ó Omap e agora eu vou a mim enquanto ele compra enquanto ele compreende o carro então assim, a gente comprou aqui já 140 garrafões tá? meu marido comprou 100 e agora eu estou buscando umas 40 então 140 e agora eu vou aqui nesse Matheus aqui do Maiobão fazer uma pesquisa de preço tá bom? e enquanto isso ele vai fazendo a compra aqui então bora lá agora que eu vou porque aqui eu preciso citar o preço da ração 140 reais a canina tá? um garrafão depois eu falo pra vocês o valor que saiu um garrafão tá? eu sei que a nossa compra aí deu 700 700, 700 e pouco e agora eu vou lá no Matheus e espero que vocês gostem não sei se eu vou comprar algo tá? só nessa avenida aqui do Maiobão tem dois Matheus um antes do Menezes tem um carro aqui ó o óleo bem aqui ó ele subiu muito ó óleo é tá a primeira vez nesse Matheus aqui aqui eu comprei no Matheus da porquilha de 6 né 5,99 um fardo então agora a gente vai levar o óleo aproveita a nossa promoção e esses óleos aqui olha gente 3,99 não vendo muito esse leite não assim eu não procuro muito aqui é a Aerosol Rexona tá 9,99 esse daqui também ó bambu é suave 6,49 12 13,99 12 não é 12 não aqui ó gente assim não estranho tá vazio porque tá muito cedo é 7 e pouca sai de casa cedo é aqui os escalas 6,99 eu comprei bastante então tá bem cedinho 7 e pouca é que o Ana tá mais caro já tá falando que tá em oferta 4,19 eu comprei de 2,99 ontem gente eu tô indo nos mercados mas tá muito muito lá é muito agulhado cheio de gente não dá de filmar não aqui hoje tá só na unção Matheus mais o maior bom agora Zara bonita olha aí gente na 3,99 maior bom giro 360 pra vocês ó 3,89 mais barato do que eu comprei que dava 3,89 eu acho chegou na hora dos bombons gente eu comprei desse daqui ó aí as compras de bombons eu quase não mostro eu vou ver esse aqui ó ouro branco tá 71 centavos assim tá bem aqui ó entendeu tá ótimo o valor eu não ia comprar de 1 gente eu vou comprar esse pirulito aqui ai eu vou comprar esse pirulito aqui gente ai eu também vou querer um pra mim de azul 34 né deve ser o meu presente top top achou eu o pirulito aqui aqui tá mais salgadinho ó ela tava 13 e pouco eu tava achando carinho lá perto de casa 57 centavos o grande pirulito grande e aqui também lá então assim tá salgadinho esse daqui um de pouco vou lavar esses aqui pra vender de 25 leva ou não leva ai vendei de 1 real gente ó esse aqui ele é grandinho ó gostei dele 58 58 vou levar um dele e um desse isso aqui vai ser novidade isso aqui eu não tenho é o pirulito como eu comprei tem eu não vou comprar porque eu eu ainda não tive como ir no João Paulo gente porque no João Paulo tem também muito preço bom pra essas coisas tá vamos lá a gente tem no carrinho carne de lata 6,49 e aqui gente eu vou mostrar o preço aqui pra vocês dos leis esse daqui é 3,81 6,49 isso aqui 6,69 lacera ccgl 5,90 aqui é o integral e o desnatado isso aqui é 5,90 também 6,25 e talac 5,89 leite camponesa qual mais? eu gosto de mostrar as pequenas 6,19 também e aqui leite ninho papai caríssimo 17,10 tava 13,99 esses dias atrás lá no lá perto de casa mas aqui também não tá corra boa é se engana quem tem compras que eu não tô que eu peço das empresas e eu não tô de manhã na mercearia né então não dá de vocês ver porque já tem que ir pra prateleiro comércio pequeno movimento de água muito intenso sabe aí a gente aproveita sim também esse momento pra tá pesquisando o preço aqui eu achei muito legal a organização deles é bem diferente dos outros de Mateus olha como tá organizado o macarrão o galo meu pai eu tô vendendo galo de 4 conto não 4,50 que eu tô vendendo o galo é eu comprei de 3,33 3,23 eu acho quem lembra gente eu comprei 30 macarrão desse daqui da empresa manda o nome dela hum meu Deus tentando lembrar eita tirar uma foto mostrar meus clientes olha eu tô vendendo mais barato que o Mateus então assim gente algumas coisas estão mais baratas que as empresas e outras não estão é preciso ter esse entendimento tá você não pode comprar uma coisa assim que já tá salgadíssima e colocar tipo uma porcentagem em cima porque precisa espantar o seu cliente então tem que saber pesquisar sabe é tipo assim você vai fazer uma prova é tipo no conteúdo de geografia aí você vai pesquisar um conteúdo de sei lá ciências você não vai passar na prova porque você tá pesquisando o conteúdo errado você tá pesquisando na área errada entendeu então as pesquisas tem que ser na área certa pra você poder né ter resultado não adianta você só vir no supermercado comprar coisa pra revender e não saber o que tá bom preço e o que não tá que eu tenho então gente agora aqui ó os fazões gente os fazões tipo a EBD só vende assim EBD só vende de 6 entendeu então eu só posso comprar 6 tipo que é uma cartela que eles chamam é 6 então vem uma cartela assim ó com 6 eu só posso comprar assim do mesmo sabor eu não posso comprar uma unidade então os que não vende muito toda hora mas que sai o povo pede é esse aqui ó massas é alecrim alecrim então esses assim ó que não sai sai mas não sai tanto eu acabo que pegando de um isso assim arroz também alho ó mas alho eu tenho esses aqui eu compro de 6 tranquilo porque sai muito esse feijão ó feijão frango ó vou levar um de salada o povo pede sabor do nordeste até o alho eu compro mesmo de bastante olha quem tá aqui ei moço já vem pra ti um ou outro moço que eu quero a ele terminou leva leva 6 peraí agora aí eu peguei esses 3 aqui e ele já até botou umas coisas aqui ó eu nem vi botou pimenta aí? não pode botar aqui não tem aquela pimenta que o menino deu pra nós tem? não meu filho alho picante tem molho de dendê tem pequeno ou de dendê pequeno ó ó ó ó já prontinho ó deu até água na boca é é tem eu comprei ontem e aqui tá salgadíssimo o valor aqui e agora tem algumas coisas que tá com preço maravilhoso tipo óleo ó gente o homem já veio me cobrar pra nós vir que ele tem que comprar água então nós não vamos poder fazer muitas compras né porque enquanto ele enxia o carro tava aqui mas ele já veio pra mim custar agora eu só vou ver a manter a margarina aqui como é que tá o preço eu vou virar a câmera pra você bora ver bora ver bora ver margarina cadê as pequenas gente nem tô vendo as pequenininhas tô vendo as pequenas não vocês tão vendo quem tá vendo eles estão vendo não não tô vendo não é se for pro outro lugar ah deixa eu ver quanto é que é aqui aqui é ruim porque eu não sei o lugar das coisas igual lá perto de casa ó salsicha manal mesmo valor é ontem gente eu fui fazer compras é lá no Diane e no Garcia acho que juntando os dois deu uns 600 desconto eu achei absorvente noturno 2,55 pera porque lá lotado de gente é complicado filmar 140 140 garrafão também fazendo cóscar ei leva lá vai passando eu vou pegar uns pimentão aqui pra mim nós comermos um churrasco hoje esses pimentão tão esquisitinho te contar ui tá sujo só tem pimentão aqui ai eu prefiro esses prefiro esses deixa eu escolher aqui gente escolhi esse aqui gente ó vamos fazer nossa saladinha tá quanto aqui 2,19 só isso aqui mesmo porque a gente fez compra pra casa ontem ou eu vou fazer pra vocês vídeo de compra pra casa acho que vocês vão gostar 123 pronto pessoal e gente olha papai vamos pra casa olha 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 aqui meu papai tá igual criança as crianças vão amar igual eu vão amar então vamos embora simbora carro cheio de garrafão as compras estão tudo aqui não dá de ver tá bem tocada que a gente teve que apertar elas ali e é isso foi 300 mais 320 poucos né beijão e tchau tchau até o próximo vídeo lá vai noja de garrafão tchau e o carro vem de frente ó e o carro vem de garrafão e o carro vem de garrafão ando pelo Menezes aqui na volta ó tá lotado aqui de carro que é agoniado de mar até pra estacionar geralmente não acha o estacionamento do lado de dentro só do lado de fora a cruzeiro também é pra cá a cruzeiro fechou né a empresa que me fornece me fornecia essas coisas tipo óleo sabe leite arroz é pra cá também mas fechou infelizmente só que eles entregavam na mercearia é só ligar eles entregavam na mercearia agora vou ter que me cadastrar em outra empresa desse segmento eu também não gostava de ficar com a deusa quem? com a deusa hum toda popozuda ali não 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 amora